E Dani, chegamos de volta na quinzena para falar do Ultraman Ark, dos episódios nº 6 e 7 desse Ultra, que, olha, ele tem sido uma série de Ultraman no estilo mais tradicional. Ele está me lembrando bem as séries de Ultras primeiras, o Ultraman, o Ultraseven não, porque ele é um ponto bem fora da curva, né? Mas o Ultraman, o regresso de Ultraman, o Ultraman Ace, essas primeiras séries, que ele está vindo bem naquele modelo tradicional de um monstro da semana, a história que ocorre naquele episódio, aparece um monstro ali pela metade, o herói enfrenta no final, mas não está chato, não. Eu acho que a Tsuburaya está provando que mesmo essa fórmula aí, que já tem quase 60 anos, funciona. Dá para você fazer ela ainda de forma interessante, de forma atraente. Podemos dizer que é uma mistura do tradicional, a fórmula tradicional, com a contemporânea, que gera uma terceira fórmula. Isso, até porque, por exemplo, lá nos Ultras dos anos 60, 70, eles não tinham mais de uma forma, né? Só eram 50 episódios do mesmo estilo. Aquilo que foi introduzido lá no Ultraman Tiga, e depois virou padrão para todos os outros, né? De terem algumas formas, tem aqui, no caso do Ultraman Ark, mas, diferente das séries anteriores, ele resgatou uma coisa que tinha, por exemplo, no Ultraman X, que é armadura. Então, não é que o Ultraman não está mudando de forma, de cor ou de alguma coisa. Ele está encaixando uma armadura. Anteriormente, ele já tinha adquirido uma armadura baseada no Sol, e agora, no episódio 7, ele conseguiu uma armadura baseada na Lua. Então, também está num caminho interessante aí. Ele não está usando uma carta com o poder de um Ultra do passado, como a Tsuburaya já usou muito nesses últimos anos, ou até com o poder de um Kaiju do passado, que também já foi bem usado. Então, parece que mesmo nessa nova fórmula, a Tsuburaya está usando algo que ela explorou só um pouco, que foi mais visto mesmo na série do Ultraman X, que já faz bastante tempo, né? Será que podemos dizer que, pegando essa fórmula tradicional, faz com que os pais das crianças hoje, ou talvez a garotada, infanto, juvenil, assistam também juntos? Eu acho que pode atrair, porque é uma fórmula que a Tsuburaya está usando, muito diferente daquilo que a Toei tem usado, ou está usando, em Sentai Rider. Então, acho que é justamente para isso, né? Lembrando que eles não competem as séries da Toei e da Tsuburaya em dia, né? Os Ultras da Tsuburaya são exibidos aos sábados, pela manhã, e as da Toei são exibidas aos domingos, pela manhã. Então, dá para a criança assistir tudo, né? Mas, é claro que ela vai querer comprar o brinquedo daquilo que ela acha mais interessante, né? Então, é justamente isso, o jogo, o jogo, qual série a criança vai achar mais interessante para ela pedir para o pai para comprar o brinquedo, né? E eu acho que a série tem me agradado, tem desenvolvido, aos poucos, a história de uma forma bem interessante. No episódio 6, inclusive, eles foram para o interior, naqueles típicos Ryokan, assim, aqueles hotéis do interior, para você descansar do lado da montanha, né? Sempre perto de uma base da montanha. E teve um estilo de história, esse sim, que remeteu mais à época do Ultra Q, a série que deu origem ao primeiro Ultraman. E no Ultraseven, né? Que eram séries mais baseadas em, além da imaginação ou quinta dimensão, duas séries americanas de ficção científica, de muito sucesso naquele período, inclusive no Japão, né? Então, o mistério ali de que tem sinais que foram captados, de vez em quando acontecem uns tremores, acho que tem a ver com alienígena. E é interessante porque essa história aborda uma coisa bem atual. A Tsuburaya, ela pegou um tema bem atual e passou para as crianças. Talvez a criança não perceba exatamente do que, da realidade, do que aquilo está falando. Mas ela entende muito bem na história. Porque um dos nossos heróis ali, desse grupo que investiga os monstros, ao descobrir que uma das pessoas que estão ali na pousada, né? O recepcionista, o gerente da pousada, é um alienígena? A primeira reação dele é, representa um perigo, temos que prender essa pessoa, não acredito no que ela diz, ele aponta a arma para ele, já quer atirar até antes de fazer qualquer tipo de pergunta. Ou seja, é uma história que aborda uma discussão muito atual, que é a xenofobia, né? Esse preconceito contra os estrangeiros. E que também existe no Japão, né? Não é só algo que a gente vê, por exemplo, da imigração, principalmente, de pessoas da África ou de religião islâmica para a Europa, ou então dos latino-americanos dos Estados Unidos. Mas também existe um preconceito muito grande no Japão em relação aos imigrantes, principalmente do sudeste asiático, né? Das Filipinas, da Malásia e da Indonésia. Então, é um tema que ficou muito legal da forma que foi colocado e no final ele reconhece que ele estava errado. Inclusive, ele diz para o protagonista, o Ultraman Ark, ele que não sabe que é Ultraman, né? Mas que perguntou para ele por que ele acreditou no homem. A história que o alienígena apontou para ele convenceu, ele falou, não, porque o alienígena faz um gesto assim com a outra pessoa, com as outras pessoas, ele só faz um gesto assim, às vezes. Ele falou, não, porque aquele gesto não me pareceu perigoso, me pareceu um gesto carinhoso, harmonioso. E daí, na última cena do episódio, inclusive, esse outro personagem pergunta para o alienígena, o que é esse gesto que você faz de vez em quando? Ele diz assim, ah, pode ter muitos significados, é até difícil de explicar, mas se eu fosse resumir em uma palavra, seria obrigado. E no episódio 7, Dani, que daí o Ultraman Ark, ele já ganha uma nova armadura, porque o tema desse ano do Ultraman é imaginação. Então, os poderes e as armas, inclusive, que o Ultraman Ark tem, foram desenhadas, quando criança, pelo Yuma, que é o humano que se transforma no Ultraman. Então, quando criança, ele já tinha desenhado essa armadura lunar no Ultraman. Então, a história também explora o poder da imaginação para você realizar as coisas. É um dos temas principais da série desse ano. Tem um garoto que ele desenha e aquele desenho que ele tanto imaginou passa para o Ultraman. Isso, na verdade, é ele mesmo. Ele fez isso quando ele era criança. Quando criança. Uau. E sem nem saber que um dia ele se tornaria Ultraman. E aquilo que ele desenhou quando criança se torna realidade agora em arma, em armaduras para o Ultraman. Meio que aquela coisa, jogou para o universo, ele jogou para o papel. E ele andou. Talvez isso faz com que as crianças despertem a imaginação, os sonhos delas para que elas se realizem. Exatamente. E nesse episódio 7, também uma história muito interessante porque tem um monstro que surge ali meio baseado num gato, num tique de dentes de sabre, meio porco espinho. Então, esse cajú está aquecendo, ele vai explodir, vai destruir a cidade inteira. E aí, a primeira reação é vamos atacar, destruir o monstro e tudo mais. Mas tem uma personagem que aparece para o Yuma e diz para ele, né? Vocês não estão entendendo se estão fazendo errado. Você não está fazendo o que deveria fazer. Eles até descobrem que tem dois batimentos cardíacos no monstro. Julgam assim. Não foi o que eu julguei como espectador. A minha reação foi nossa, esse monstro tem um filho. Não, eles acharam que o monstro tinha dois corações. Mas não, a gente aprende que não, o monstro não tem dois corações, ele tem um só. O outro batimento cardíaco dentro dele é justamente o filho dele. E que ele dá a luz a um outro cajuzinho quando ele explode. Ele precisa reunir energia, explodir essa energia passando para o cajuzinho para que o filho dele viva. só que é claro, isso ia realmente destruir a cidade. Então o Ultraman nessa nova forma consegue formar um redemoinho em volta do monstro e protege a cidade no nascimento desse novo cajuzinho. Então outra história interessante, porque a primeira reação inclusive dos humanos foi vamos atacar, vamos destruir, é uma ameaça. Espera, vocês não estão entendendo o que está acontecendo, a assombração que vinha falar para o Yuma, é justamente isso. pare primeiro, analise e entenda o que está acontecendo ali antes de vocês destruírem essa vida. Ou seja, ele tem que proteger os dois. Sim, ele protegeu o monstro e os humanos. E teve alguma coisa assim do tipo, você está protegendo ele, algum contra? Houve algum contra? Não, pelo menos isso na hora que o Ultraman começou a agir, o pessoal entendeu o que ele estava fazendo, não se voltaram contra ele, nossa, ele está defendendo um kaiju? Não. Então, também mostrou que houve compreensão daquilo que o Ultra estava fazendo. Então, a série está muito interessante, eu tenho gostado bastante do Ultraman art, tem sido divertido de assistir, e eu recomendo para os nossos espectadores que ainda não assistiram, é muito fácil, é só pôr no YouTube da Tsuburaya, não precisa de dificuldade nenhuma, abre o teu celular, o teu tablet, a tua TV, teu computador, põe no Ultraman oficial, dá o play no episódio e tem legenda em português, infelizmente gerada automaticamente que a Tsuburaya fez. Mas, já é alguma coisa, Então, dá para assistir oficialmente. É mais fácil que ligar uma TV. Tchau, tchau, tchau.